Você está no canal Hot Notícias, sejam muito bem-vindos e mais uma vez vamos falar aqui de Neymar e Bruna Marquezine. Dessa vez é o fim do casal Brumar. E aí? Galera, é o seguinte, Neymar apaixonado e Bruna Marquezine fala sobre o novo amor, né? São duas notícias no qual cada um está apontando a seta para um lado distinto, né? E desta forma, embora a gente saiba que é a torcida muito grande para o casal Brumar, mas parece que a coisa realmente afundou. Vamos detalhar aqui tudo para você. Antes peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, esse negócio todo, aquele negócio todo, né? Se vocês querem saber a notícia dos famosos, seu canal é aqui. Apesar de tudo que está acontecendo com o Neymar, né? De acordo com o Jornal Extra e também o TV Foco, ele não estaria tão abalado como parece. É isso aí, né? São informações que temos aqui do TV Foco, né? E já estaria apaixonado, isso mesmo, apaixonado por uma outra modelo e ela tem características bem peculiares, né? O nome dela é Marcela Gomes, né? E seria uma das beldades de uma campanha de uma marca de roupas criada especialmente para a Copa América. Vai lembrar que o Neymar ficou fora da mesma, né? Por conta de uma lesão em um dos amistosos. Ele, inclusive, está seguindo a modelo no Instagram. É, realmente, Neymar não perdoa ninguém, né? Inclusive, dentro das características dela, né? Ela é magra, loira e modelo, né? Bom, isso lembra o quê, hein? E vai lembrar também que a modelo o segue na rede social. Já a Bruna Marquezine se manifestou sobre um possível novo amor e as suas características. Na verdade, eu não procuro as pessoas. Acho que é o tipo de coisa que acontece naturalmente e não quando você busca. Gosto que aconteça com naturalidade, leveza e também não tenho qualquer pressa para qualquer tipo de relacionamento, amizade e nada, disse Bruna. Então, eu gosto que as coisas aconteçam no tempo certo. Eu sou uma pessoa bem fechada no primeiro encontro. Não me abro com facilidade, mas sou extrovertida no momento em que me sentir confortável. E se eu me sentir segura, sou bastante brincalhona. Gosto de falar, gosto de conversar. Não sou tímida, mas dependendo da ocasião, eu me fecho um pouco. Em relação às características físicas, que seria a pergunta mais direta para ela, ela caiu aí que se esquivou e falou que vai depender da pessoa, de outras coisas, enfim, beleza interior talvez, não sei não. Bom, enfim. E aí, galera? Como é que fica o casal Brumar nessa história? Em cada um mandando a seta para um lado. E aos que torcem para o Brumar comentem aqui, ainda há esperança? E aí, gente. E aí, gente.